A Júlia Desce Senta, reboleche Quebra gostosinho Depois paga o cat A Júlia Desce Senta, reboleche Quebra gostosinho Depois paga o cat A Júlia Desce Senta, reboleche Quebra gostosinho Depois paga o cat A Júlia Desce Senta, reboleche Depois vai pagar o cat Não vinha do Itaquera Toma que toma na pereca Não vinha do Itaquera Toma que toma na pereca 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 Pô, 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 pro doze do singa Comeixota a noite toda Vou lá pra ruinha Pra sarra nessas cachorra Sarra, sarra, 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 sarra nessas cachorra Vinha do Itaquera Toma que toma na pereca Toma que toma na pereca Sarra, sarra nessas cachorra Sarra, sarra nessas cachorra Aqui tá farra, farra, farra nessas cachorras Vem com tudo, Getano, 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 Getano com força Não é dano, não é dano, força 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 E aí 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 E aí